Agentes do Conselho Tutelar e Polícia Militar em mais uma ação da Força-Tarefa em fiscalização na noite desta quinta-feira flagrou duas adolescentes de 14 e 16 anos e uma menina de apenas 11 anos em situação de risco em um bar na Vila Fátima em Jataí. As três menores foram encontradas dentro de um banheiro do estabelecimento onde tentaram se esconder da fiscalização. O caso foi encaminhado ao plantão da 14ª DRP. As menores, o proprietário do bar e a atendente foram encaminhados aqui para o plantão da 14ª DRP. De acordo com o cabo Eurípedes, a Força-Tarefa já tinha denúncias sobre a presença de menores em situação de risco no referido estabelecimento. A Força-Tarefa, a equipe nossa que trabalhamos com a Força-Tarefa, vem recebendo já várias denúncias na cidade de alguns estabelecimentos comerciais, bar, que estão utilizando menores, crianças, na prostituição infantil. E o Conselho Tudelar, já essa semana, recebeu três ligações no Conselho Tudelar, alegando que lá nesse bar, onde fomos no bar do Fenelon, tinha menores que trabalhavam lá e até mesmo servam a suspira de estar praticando essa prática de crime de prostituição infantil. deslocamos até o local, chegando lá, encontramos o bar com o portão fechado, trancado no cadeado, foi aberto pela funcionária. Ao entrar, encontramos as três menores dentro do banheiro, uma menor de 11 anos de idade, a outra de 14 anos e a outra de 16 anos. Ao conversar com as menores, elas confirmaram, as duas menores, uma de 11 e a outra de 14, que aproximadamente três meses que ela frequenta esse estabelecimento. Inclusive, ganhou R$ 10,00 por dia para lavar a copa e limpar o chão e servir cerveja lá para os clientes. Já há 16 anos, ela comentou que já faz um ano que ela frequenta o bar, trabalhou lá por volta de um mês, ganhava R$ 150,00 por semana e ela já praticou lá atos sexual com clientes, segundo ela, fora do estabelecimento e lá no estabelecimento também ela teve prática de sexo com algum cliente lá no estabelecimento. Essas duas meninas, elas também praticavam atos sexuais no estabelecimento? Segundo elas, não. Elas estavam começando há pouco tempo que ela estava lá frequentando, elas não chegaram a ter um ato sexual com ninguém. Mas recebia cantada, alguns homens tentavam passar a mão no corpo dela, então tudo isso ela já estava sofrendo, né, agressões. Por ser menor, uma menina de 11 anos no local daquele, o que pode acontecer de pior com elas, né? O dono do bar alega alguma coisa? É, o dono do bar alega que ele não chamava ela para lá, né, mas as denúncias são frequentes e tanto que você pode ver que nós chegamos lá e constatou no bar. Então agora não tem como ela alegar, ele vai responder pelo crime, né, de prostituição infantil. Como não foi pego em fragrante, o delegado achou por bem de fazer, passar para o DEAN, que é a delegacia de crimes contra crianças. Começamos com a promotora, que é a responsável, a mesma também falou que vai fazer a portaria chegando lá, ela vai tomar providências e foi autuado por 50 salários mínimos, né, foi autuado por 50 salários mínimos, tem, ele tem o direito de responder, tentar se defender, mas de todo jeito o crime foi constatado que as crianças realmente se encontram naquele lugar. E ele já tem passagem? Segundo informações que nós temos aqui, ele já responde alguns processos, questão de, de alguns crimes que ele, questão de pedofilia, né, segundo a menina do conselho, passou para a gente, que ele tem um filho com uma menina de 12 anos, então assim, agora, esse fato, se ele já respondeu no passado, agora ele vai responder esse que é o presente, né, é o que acabou de acontecer, ele vai ter que responder esse crime que ele cometeu. Quais serão os procedimentos agora em relação às menores? As menores estão sendo entregues para as mães, são responsáveis, que também serão responsabilizadas perante a justiça, porque a menina de 11 anos, ela não pode estar na rua nesse horário, e muito menos frequentando estabelecimento como o bar. A mãe, a obrigação é dela, da mãe e do pai, então eles vão ser responsabilizados judicialmente. A presidente do conselho tutelar também falou das primeiras medidas adotadas no caso. O conselho tutelar vai estar enviando um relatório ao Ministério Público, ao delegado da DEAM, doutor Agnaldo, para esclarecer que a gente encontrou duas adolescentes e uma criança num estabelecimento comercial denominado um bar. Então, a partir desse momento, o conselho vai advertir a mãe e dê um termo de entrega de responsabilidade. No caso, frente às constatações, o que você averigou no primeiro momento? Possivelmente, há indícios que tem uma prostituição no local, eu não posso afirmar ainda, vai ser investigado, mas lá a gente encontrou caderno onde tem nomes das adolescentes que foram pegas neste local, então lá tem o nome delas, inclusive de uma criança, o qual estava neste local, neste estabelecimento, e no caderno existe o nome dessa criança. E ela disse para o conselho tutelar que ela recebe 10 reais por dia para estar neste local servindo mesas com bebidas alcoólicas, em tudo. Ainda na delegacia, procuramos ouvir também o proprietário do bar. O comerciante de 60 anos de idade preferiu não gravar a entrevista, mas se defende da exploração de menores para fins de prostituição. A polícia está investigando o caso.